O índice de preços de alimentos da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação subiu quase 4% em fevereiro e atingiu um recorde histórico. O índice de preços de alimentos da FAO atingiu 140,7 pontos em fevereiro, crescimento de 5,3 pontos ou de 3,9% em relação ao mês anterior. Segundo a organização, o valor representa um novo recorde histórico, superando a máxima registrada em fevereiro de 2011. A alta foi liderada pelo aumento do subíndice de preços de óleos vegetais, que cresceu 8,5%, registrando um novo recorde, aos 201,7 pontos. O subíndice de preços de laticínios teve média de 141,1 pontos, com crescimento de 6,4%. Esse é o sexto aumento mensal consecutivo. As incertezas com a oferta global de trigo fizeram os preços subirem mais de 2%. No caso do milho, a alta foi sustentada pela preocupação com as condições das safras na Argentina e no Brasil. Com isso, o índice de cereais aumentou 3% ante janeiro. Já para as carnes, o índice de preços da FAO apontou alta de 1,1%, com recorde nas cotações externas da carne bovina e alta nos valores da carne suína. A gente vai ampliar esse assunto com o Miguel Daúde, que já aparece aqui comigo na tela. Daúde, como esse cenário de guerra pode afetar, então, a oferta mundial de alimentos? Quero te desejar uma boa tarde, seja bem-vindo, começando aqui, retomando aqui o jornal, com um noticionário pesado, né, Daúde? A gente saindo de uma pandemia, agora com a guerra, então uma situação que complica e tem impactos em todo o mundo e, claro, também no agronegócio. Bem-vindo, amigo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bem-vindo a você de volta, Priscila, que esteve ausente por um tempo. Bom, Priscila, o que nós estamos vivendo no mundo? O mundo veio de uma pandemia gravíssima que desestruturou toda a cadeia de oferta de produtos e isso acabou impactando a inflação no mundo todo pelo lado da oferta. E lado da oferta, você não combate essa inflação com taxa de juros. Você combate essa inflação com recomposição dessa oferta. No momento em que nós estávamos, Priscila, recompondo as ofertas que foram destruídas durante a pandemia, vem essa guerra. Eu não diria guerra, essa atrocidade que a Rússia está fazendo contra a Ucrânia, no sentido de que muitos civis ali estão sendo mortos, alvos, crianças, mulheres, quase dois milhões aí já de ucranianos estão deixando as suas casas. Que situação, né? Que situação. Se você se coloca no lugar dessas pessoas, você fica vendo. Bom, e o que acontece nesses casos, Priscila? Lá na pandemia, os países, sem saber o desfecho do que vai acontecer, começam a armazenar, comprar e armazenar comida. Isso provocou uma forte elevação dos preços. No momento em que os preços vinham buscando um equilíbrio, os governos, os bancos centrais, tentando acomodar as taxas de juros dentro de um cenário mais realista, agora veio a guerra. E esse processo volta no sentido de que a demanda por alimentos e com preços altos vão continuar. O Brasil, nessa história, ele entra como? Bom, a soja está subindo, o milho está subindo, o petróleo está subindo, o ouro está subindo, o minério de ferro está subindo, está tudo subindo. Por quê? Porque os países têm uma certa preocupação. Quando nós nos referimos, olhamos para o nosso mercado interno, aí nós ficamos assustados. Priscila, o milho subindo do jeito que está. Evidentemente que a referência internacional vai valer, o produtor vai poder exportar esse milho com um ganho bom, uma vez que os seus custos estão subindo. A soja, a mesma coisa. A carne, a mesma coisa. A gasolina já está, de acordo com a econometria da Petrobras, com uma defasagem de mais de 30%, que a Petrobras teria que aumentar essa gasolina. Então, o mundo está vivendo um momento em que vai ter alta do preço dos alimentos. Não tenha dúvida, independente de qualquer coisa. Aí eu me pergunto, qual é a preocupação do nosso país em relação à agricultura? Eu não ouvi falar, evidente que eles saibam, sabem disso, que o Brasil tem quase 4 milhões de pequenas propriedades, são pequenos produtores que estão ali produzindo para a sua cidade, um cinturão verde. Esses produtores vão acabar ficando no mato sem cachorro, porque nós não temos nenhum plano para eles. Eu não vou entrar aqui no mérito do fertilizante, se vai ter, não vai ter. O fato é que os preços vão subir demais, porque os países ricos, evidentemente, começam a aguardar. Já se fala na Europa, Estados Unidos, Canadá, esses grandes países, os G7, que a gente pode ter uma terceira guerra mundial. Então, essa expectativa, Priscila, é que vai fazer com que os preços dos alimentos subam. Agora, isso não quer dizer que o pequeno produtor vai estar beneficiado com isso, porque o pequeno produtor não tem os seus preços em dólares. O mercado interno tem limitação de renda, e a limitação de renda, você não consegue passar o preço para o consumidor. Então, nós estamos vivendo um momento muito delicado. E o produtor, o que tem que fazer? Planejamento. Tem saída? Tem saída. Se adequar a este cenário, na questão do planejamento, na questão da produtividade, na questão dos investimentos. Então, você tem que rever as suas estratégias para se adequar a um cenário que, por enquanto, é um cenário de gravidade, não é só para o Brasil, para o mundo todo, Priscila. Eu espero que os pequenos produtores não sejam aligiados de qualquer ajuda que nós possamos ter em relação a esse cenário gravíssimo, Priscila. Está certo. Não esmorecer diante de uma guerra contra o vírus, a gente consegue, se esforça agora. A guerra entre as pessoas, né, Daúde, em 2022, não dá mais. É um absurdo. Obrigada. É um absurdo. É um absurdo, Priscila. Eu gostaria de falar sobre a posição de Putin, né? Mas é um absurdo o que ele está fazendo com o mundo. Não tem sentido. Não tem sentido nenhuma. Isso, na minha opinião, eu acho que é a doença do poder, né? Querer o poder, o poder. Olha aí como está colocando o mundo, colocando a população da Rússia, a população da Ucrânia, né? Aquilo parte o coração. O mundo vai partir para um cenário muito complicado. Infelizmente, Priscila, quando você pensa que as pessoas têm a mente sã, é muito difícil você acreditar nisso, Priscila. E o perigo é que ele tem na mão um poderio militar de bombas atômicas, de uma situação gravíssima. Isso que preocupa o mundo, Priscila, também. Tá certo, Daúde. Obrigada. Para a doença do poder, não tem vacina. Obrigada. Até amanhã, amigo. Exatamente. Um abraço, Priscila.